E o programa Bom Dia, Ministro, desta sexta-feira recebeu Glaze Hoffman da Casa Civil. A ministra falou sobre a aprovação da medida provisória dos portos, que propõe um novo marco regulatório para o setor e que está em tramitação no Congresso Nacional. A MP que nós mandamos ao Congresso, ela tem por objetivo exatamente dar condições do porto melhorar a sua capacidade e também nós termos outros terminais portuários que possam ajudar Santos a escoar a produção. Para você ter uma ideia, nós vamos licitar ou renovar com a ampliação de investimentos em Santos 26 terminais portuários. Dois desses terminais são novos, 24 são existentes. Alguns desses terminais poderão ser prorrogados os seus contratos, mas terão que investir para melhorar a capacidade. E vamos fazer isso tirando a outorga, deixando mais barato para o operador portuário poder investir mais. Ou seja, não tem que pagar o Estado brasileiro para operar o terminal. Nós queremos que ele mostre um plano de investimento, diga quanto que vai movimentar e que essa movimentação seja crescente. Além disso, nós vamos investir no acesso portuário. Para Santos e Vitória são mais de um bilhão de reais em acesso rodoviário e acesso ferroviário. E garantir a dragagem do porto por um período de 10 anos. Isso tudo sem mexer em direitos trabalhistas, fortalecendo o porto e firmando um contrato de gestão com DOCAS. Nós queremos que a administração portuária seja cada vez mais eficiente. Obrigado. Obrigado.